A popularidade dos jogos de aposta na forma digital tem crescido cada vez mais no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no polêmico Jogo do Tigrinho. Já ouvi falar, mas eu particularmente nunca joguei, mas eu já ouvi muita gente famosa falando na internet. Rapaz, eu vejo falar, eu vejo o pessoal jogando, eu mesmo não jogo. Eu não sou nem a favor nem contra, mas o que o jogo já chama jogo de azar. Eu mesmo não sou muito de jogar. Eu tenho ciência, eu sou a favor de quem sabe jogar. Quem não sabe não é nem melhor tentar jogar porque vai perder. Mas você já jogou alguma vez? Já, já joguei muito, foi pouco não. Em um surpreendente relatório divulgado pela Associação Brasileira de Mercado e Capital, a Ambima, durante o ano de 2023, plataformas conhecidas como Betts, juntamente com o famigerado Jogo do Tigrinho, dominaram o mercado de apostas. O relatório também aponta que a adesão a essas plataformas foi sete vezes maior que a adesão à Bolsa de Valores do Brasil, a B3. Cerca de 14% da população brasileira entrou no mundo das apostas online. Em contraste, apenas 2% da população optou por investir em ações. De acordo com o mesmo relatório, mais de 30 milhões dos que frequentaram aplicativos de apostas, 5 fazem, ocasionalmente, 6% raramente. A prática é mais comum entre investidores, com 16% participando, e varia conforme a classe social, sendo mais frequente nas classes A, B e C. As principais motivações para apostar incluem a busca por ganhos rápidos e a possibilidade de altos retornos. As apostas são vistas por muitos, especialmente homens e gerações mais jovens, como uma forma alternativa de investimento. Outras razões apontadas para apostar destacam-se também a diversão e emoção do jogo, bem como a chance de apostar pequenas quantias e potencialmente ganhar grande. Entretanto, os usuários devem estar atentos a golpes. E aí